Mas a parada que eu tava falando, olha que louco isso. Hoje, a maior comunidade feminina de game é no Free Fire. Você sabia disso? Não sabia. Por quê, né? Eu falei, mano, para, velho. Eu sou um cara muito curioso. Tipo assim, ah, não, por quê? Deixou ir atrás, eu fui atrás. Cara, olha que louco. Fui falando com as meninas, com a Camilota, inclusive, aqui, né? Ela falou assim, Alok, quando a gente ia pra uma loja de brinquedo, a sessão de Playstation era só uma sessão masculina. Não era na feminina. A feminina era outras coisas. Quando a gente queria jogar videogame, era do irmão, do primo ou do namorado. Uma vez que você quebra todos os paradigmas e tira do lado e bota no celular algo mais democrático possível, todo mundo tem, elas não precisam se sentir masculinas pra jogar. E elas jogam de uma forma muito mais tranquila, tá ligado? Então, isso vai mudando a forma, inclusive, a narrativa de como a comunidade está sendo. E hoje, por exemplo, eu faço um campeonato que, na primeira vez, eu falei assim, todo time tem que ter uma mulher jogando. Duas coisas, três coisas que eu aprendi. Primeiro que não tive dificuldade nenhuma, porque tem um milhão de mulheres. Então, tipo, foi uma parada muito fácil. Segundo, que as mulheres amassaram. E terceiro, que elas falam assim, a gente não quer um time misto. A gente quer o nosso time. Por que você tá botando a gente como se fosse pra entrar no campeonato? Não. Eu falei, opa, pá, verdade, desculpa, perdão, eu tentei ajudar, mas eu errei. Tipo, a gente tenta às vezes, mas não tem essa noção. E aí, eu peguei e falei, não, vocês estão certos. Então, eu peguei e no próximo campeonato, mil, dez mil times que eu faço da comunidade. Só da comunidade. Tipo, qualquer pessoa pode acessar e participar do meu campeonato. Primeiração de 70 pau. Porra. E aí, quando você pega, no caso, eu separo mil e poucas vagas só para os times femininos. Agora sim, a gente consegue ter o que elas querem. Pode crer, tá certo. Vai aprendendo. Mas é muito louco saber que é maior no look feminino, né? Muito louco, muito louco. É louco como o Free Fire, como o aspecto da inclusão do Free Fire é enorme. É gigantesco. É sensacional, irmão. Pra mim, é o que é o mais foda da parada. Esse jogo é sensacional, mano. É muito foda, Igor. De verdade. Você não precisa jogar, mano. Tá tudo bem. Mas tu vai participar da final do meu campeonato. Mas eu concordo.